Nesta quinta-feira, 25 de novembro, se despediu da seleção brasileira uma das maiores jogadoras da nossa história. Formiga dedicou-se 26 anos à seleção brasileira. Foram, portanto, muitas gerações que a viram brilhar com a amarelinha. Ao todo, ela vestiu a camisa do Brasil 234 vezes, um recorde, portanto, considerando tanto o futebol feminino quanto o masculino. Soma mais de 20 mil minutos em campo de uma carreira vitoriosa. Afinal, pela seleção, ela ganhou 152 partidas, empatou 35 e perdeu 47. Além disso, marcou 37 gols, mesmo sendo uma autêntica camisa 8. A despedida ocorreu com um goleado, por 6x1, sobre a Índia. Disputou ao todo 7 Copas do Mundo em 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. A marca é ainda mais impressionante, porque o Mundial Feminino só teve até aqui 8 edições. Ou seja, Formiga só não disputou o primeiro, em 91, quando ela tinha apenas 13 anos. Jogou também mais 7 Olimpíadas. No currículo vitorioso, Formiga encerra a carreira na seleção com 3 conquistas nos Jogos Pan-Americanos em 2003, 2007 e 2015. Foram também 6 sul-americanos, 95, 98, 2003, 2010, 2014 e 2018. Duas medalhas de prata nas Olimpíadas, 2004 e 2008. E uma medalha de prata na Copa do Mundo, em 2007. Por Clube de Formiga, ainda conquistaria pelo São Paulo, ainda no começo da carreira, a Copa do Brasil de 97 e o Campeonato Paulista de 97. Já pelo São José, mais consagrado, venceu a Copa Libertadores 2011, 2013 e 2014 e a Copa do Brasil em 2012 e 2013. Além de ganhar o Mundial de Clubes em 2014 e o Paulista em 2012, 2014 e 2015. Pelo PSG, mais recentemente ainda, ela venceu a Copa da França em 2018 e o Campeonato Francês em 2021. Formiga se despede da seleção brasileira com o nome guardado na história e com a certeza que foi fundamental para a evolução do futebol feminino no Brasil entre 1996 e 2021.